Veio com você Um águio voou Grito da fé ecoou na terra De dentro dela brotou Água que matou a sede Forte é a mãe do sol Nesse deserto Forte é a mãe do sol Que criou tudo 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 Canto vozes de vento Os milagres de cura que atingem esse chão E eu vou abrir caminho E a colheita da sabedoria Descerá ao chão Sensível é o pai Na lua No infinito de mistérios Frutos do nosso amor No fundo do teu olhar Sensível é o pai Na lua No infinito de mistérios Frutos do nosso amor Frutos do nosso amor Frutos do nosso amor Frutos do nosso amor Veio com um águio voou Grito da fé ecoou na terra De dentro dela brotou Água que matou a sede Forte é a mãe do sol Nesse deserto Nesse deserto Forte é a mãe do sol Que criou tudo 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 Uh 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 Canto Vozes de vento Os milagres de cura que atingem esse chão E eu vou abrir caminho A colheita da sabedoria Descerá ao chão Sensível é o pai Na lua No infinito de mistérios Fundo do teu olhar Sensível é o pai Sensível é o pai Música File Na lua No infinito dos teus olhos Frutos do nosso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh